A cada hora, 228 crianças são exploradas sexualmente em países da América Latina e Caribe. De acordo com a ONU, o Brasil está no topo desta lista. Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Aqui em Januária, uma passeata organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, envolvendo escolas, exército e polícia militar, foi realizada hoje, pela manhã, nas ruas de Januária. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Mércia Félix Araújo, ressaltou a presença maciça de pessoas no evento. Para mim é o primeiro ano e estou muito feliz com a participação das escolas. Tem o pessoal do tiro de guerra, polícia militar, conselho tutelar, várias outras entidades que estão aqui colaborando. E é de suma importância a gente causar esse impacto na população, porque a gente tem que abrir os olhos, né? É um acontecimento que a gente não pode ter medo de denunciar. Temos que proteger as nossas crianças e adolescentes. Então, a nossa intenção hoje é essa, que a população não tenha medo de denunciar, que nos ajude nessa causa, para a gente tentar combater a violência, a exploração sexual das nossas crianças e adolescentes. Os estudantes presentes falaram da importância da conscientização. Essa caminhada de hoje foi para conscientizar todos os adolescentes, para também combater contra o abuso sexual. E nós, do Princesa Januária, nós combatemos, porque nós nos preocupamos com os adolescentes, principalmente com as mulheres, com as crianças e idosas. Eu acho muito importante a gente lutar contra isso, porque isso vem aumentando cada dia mais, e a gente tem que defender nossas crianças, porque elas são o futuro da nossa nação. O Conselho da Criança e Adolescente também esteve presente. É importante ressaltar que essa data é no âmbito nacional. Então, essa mobilização acontece em todo o Brasil. E Januária, como de praxe, sempre realiza essa passeata. Então, hoje estamos aqui com todos presentes, enfim, de uma causa a qual a gente quer combater. E, se Deus quiser, com certeza conseguiremos isso. Esse dia é um dia muito marcante, 18 de maio, que é um dia de combate ao abuso e exploração sexual. Quero dizer a todos vocês que acontece muito na zona rural e na zona urbana também. Precisamos que a sociedade se mobilize e denuncie. Denuncie pelo DISC-100, denuncie pelo 3621-7334 ou vá ao Conselho Tutelar. Estamos te aguardando aqui. Temos que combater essa violência que realmente está acabando e vitimizando nossos adolescentes e crianças. Música Música E aí E aí